Música Presidente do Parlamento Nacional apela para o povo Timor-Leste continua o apoio para a CNAR-NEB, Dom Virgilio Simo. Leu esse discurso e âmbito de agradecimento para o Dom Virgilio Cardial do Carmo da Silva Sdb Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes apela para o povo roto e Timor-Leste a continuar o apoio para o cardeal da Huluk Timor-Leste, pela Huluk Narhodiak, onde servir uma creda católica e Timor-Leste no creda universal. Aniceto afirma título cardeal nebel líder uma creda e Timor-Leste retan no dar graça ida basarana católica no povo Timor-Leste Tomac. Dom Virgilio do Carmo da Silva, o bispo Arquidiocese Metropolitana Dili, o cargo no dar cardeal, o que é preocupado com a Igreja Católica e Timor-Leste, mas é a parte do Ministério do Papa Nian, com a piedade e com a prudência e com a reforça da Igreja Universal. graça ida basarana católica na Igreja Católica e Timor-Leste. Além da ida, Presidente da Conferência Episcopal timorense, Dom Norberto de Amaral congratula Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, também graças a Ndb e a saída do Cardeal da Huluk e a uma creda católica Timor-Leste. A Estrada Católica de Lágana o povo Timor-Leste tinha a cara cató parabéns parabéns a Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Estrada Católica de Lágana Estrada Católica de Lágana Estrada Católica de Timor-Leste não só o contente simita-vó, notanita-vó a missa-vó, não é? O Criado de Lágana, o Supremo de Lágana e o Bramac Adorei que esse dia Lágana comando a Cardeal Mudejalo, que é a minha Cidade de Lágana, que é a Príncipe e a Igreja Católica de Lágana o Tiro Santo Padre e o Plano, que é a Rágana. Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, ter consistório Bacardeal e Heloram Groanul Resingito, Fulano Gosto, Fóin Lalesne e a Basílica São Pedro Vaticano Aderes Simenis, Agustin da Costa D.A.M.N. Aderes Simenis, Agustin da Costa